Fimaria, é mesmo Paulo Cachorrão? Você vem aqui, jantar? Ai meu Deus, então eu vou ajeitar aqui um negócio para você, rapidinho, viu? Tá bom Paulo Cachorrão. Auuuuuuuuuuu! Vou logo ajeitar aqui, vou ajeitar não. Eu vou pegar aqui uma panela, eu vou lá em lúcia da sopa comprar, que vai fácil. Ai meu Deus, eu vou lá em lúcia da sopa. Papi! Vai para onde nós? A gente já vai onde? Vou lá em lúcia da sopa, pegar a sopa. Vai comprar a sopa, vai gastar dinheiro nós, vai comprar a sopa. Tá vindo amigo meu especial aí, eu vou comprar a sopa para ele. Que amigo seu é esse, Naldo? É amigo meu de infância, papai. E é? E esse chinelo? Vou dar uma lúcia de presente. Vai dar chinelo, a lúcia ela vai usar, Naldo? Vai, vai papai. Viu? Vou pegar a sopa lá, viu? Vai gastar... Viu papai? Só se tu, rapaz, você por dentro ter feito a sopa nos tanto fazia, Naldo. Não tem costela não, papai. Eu quero a sopa boa. Vinha para arrumar de ouça aí, Naldo. Eu quero a sopa boa, que é amigo meu de infância especial. Rapaz, vai Naldo, vai gastar dinheiro, vai Naldo. Vá que sua vida é só gastar dinheiro mesmo. É só acabar com o que eu tenho. Também, papai. Você reclama de tudo para o Brasil, Naldo. Reclama não. Mas vá, vá para lá. Vá, papai. Papai, se eu der aqui, eu vou pegar essa sopa. É para para o cachorrão. Uau! Wow!